Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração? Tô feito um louco, azoado pelas ruas, recordando a gente Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão Vem meu dengo, me faz um carinho, tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino, que o brinquedo nunca quer perder Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração? Tô feito um louco, azoado pelas ruas, recordando a gente Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão Vem meu dengo, me faz um carinho, tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino, que o brinquedo nunca quer perder Vem meu dengo, me faz um carinho, tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino, que o brinquedo nunca quer perder Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Vem meu dengo, me faz um carinho, que o brinquedo nunca quer perder Vem meu dengo, me faz um carinho, que o brinquedo nunca quer perder Vem meu dengo, tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino, que o brinquedo nunca quer perder Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo